O que é o que é o que é o Brasil? O que é o que é o Brasil? 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 O Brasil? O que é o Brasil? 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 esse cara que é nota mil, pra ele poder trazer um conteúdo top aí pra vocês Então é isso aí, meu Tayhá É o primeiro de muitos É nóis, apesar de deixar o like Gente fina, acompanha o dia a dia desse cara Eu quero assistir e vou mostrar pro meu pai Se você gravar, eu vou chamar o Instagram Já ganhei um seguidor O pai do Bruno Eu vou chamar o Instagram, se tá fingindo Chama! Tá sensacional Fiquem com as bolas, tudo legal Descemos com as balsas, tá sensacional Se aqui tá gostoso, tá fenomenal Tá direita, pra esquerda Vai, vai, vai Mata a barata Fica na barata, fica na barata Vai, 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 vai Eu sabia que eu sabia O pai tá estourado E a morena na gás, todo mundo tá ligado O que tá tendo, tá tendo E o homem Alex, só no movimento Ó meu povo, tá feia coisa do meu lado Perdi meu chapéu Olha isso, roubaram meu chapéu O Alex, primeiro Primeiro foi o PP Aí ele deu pro Alex Perdi nunca mais E é lindo meu chapéu Olha que bonito Perdi o chapéu Perdeu E Guatemi também Essas cidades maravilhosas Puxa minha Se eu não falar, mas fala Alex, vem cá Porque agora tá na hora de Sensualizar com esse chapéu do Calvões das Américas Não, o Alex vai ficar melhor Ó, Alex do Canadá O Brasil Ele chama e toma E toma, toma, toma E toda envolvente Com vestido bem curtinho Colado no corpo E mais que tentação Nas camionas de uns modão Isso é som de pião Isso é som de pião Meus vizinhos Todo dia ouvem modão Querendo eles ou não Isso é som de pião E aí